Boa tarde, boa tarde aos presentes, boa tarde aos que estão a ver a transmissão pela internet. Bem-vindos ao Instituto de Investigação e Nurações do I3R, no Porto. Bem-vindos em nome da Ectopia, Laboratório de Arte Experimental, que criou o projeto Copratis, que é um projeto de residências de artistas em laboratório, no caso, no Porto, que implica também, envolve três sessões públicas, se chamam estas Highly Sessions. Já tivemos a primeira, que foi uma experiência muito interessante, que vão ter a oportunidade de ouvir na conversa de hoje, que foi uma pintura ao vivo, acompanhada de música também criada direto ao vivo, a partir das variações clássicas do John Cage, que foi apresentada ali no início, no Atleto, em 2003S. Hoje, temos um painel de sete de pessoas convidadas. Eu, sou a Maria Menor Lopes, sou a moderadora e também sou comentora do projeto. Tenho ali sentado, discretamente, os governos instantes, que é o curador científico também do projeto, e que vai encontrar a próxima sessão, que será daqui a um mês, no dia 3 de março. Hoje, tenho comigo três investigadoras da TV3S, e tenho quatro artistas que estão convidados a fazer o período de revivência à TV3S, que resultará também numa exposição, que se iniciará no dia 1 de abril, e para o qual deixo já o convite. Eles sairão daqui depois também para Lisboa, para a ecopía, para um pequeno período de revivência da produção, da contribuição, ao fim e ao cabo, do trabalho que tiveram uma orquê a começar a construir. E o que se pretende, obviamente, não é, de certa forma, criar umas diferenças, ou acentuar as diferenças, do que existe entre os laboratórios de ciências e os ateliês dos artistas, sejam eles espaços que na verdade aporem, mas, precisamente, criar pontos de diálogo, pontos de confluência, e abrir possibilidades de cooperações que não estarão previstas, daí, com práticas, práticas colaborativas, práticas partilhadas. Este projeto é apoiado pelo Governo de Cultura, por isso, o fundo criado, apoio a artistas durante o período de pandemia, o projeto de artistas e artísticos durante o período de pandemia, e, para isso, também, deixamos o nosso agradecimento ao Ministério da Cultura, ao Governo de Português, por ter criado esse programa e nos dar hipóteses, então, de estarmos aqui hoje. Eu passo a perguntar, eu vou pedir para cada um deles se apresentar, em vez de eu fazer uma apresentação menos decente de cada um deles, e, por isso, eu peço já a Mónica Sousa que se apresente, e, já agora, eu vou começar a fazer três minutos. Eu vou pedir à Mónica, e, depois, aos restantes convidados, para falarem três pequenas coisas, ou seja, uma, para se apresentarem, e à sua área de investigação, outros, para apresentarem as expectativas que tinham em relação ao Programa de Residências, que estavam de lados diferentes, não é, da criação deste projeto, e, depois, também, de levantarem já um bocadinho do véu e falarem já um bocadinho sobre o que foi a experiência da Número, o que está a ser, não é, porque, na Número, o que está a ser esta experiência do Pópratis. Mónica Sousa, deixa-te a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu sou investigadora do I3S. O meu grupo de investigação estuda a forma como os neurónios são capazes de crescer durante o nosso desenvolvimento embrionário e regenerar no sistema nervoso central adulto. Quais eram as minhas expectativas em relação ao Programa? Portanto, quando nos disseram quem seriam os artistas, a dupla de artistas residentes no nosso laboratório, a primeira coisa que eu tentei saber foi perceber quem é que eles eram. Portanto, o Adam Zereski e a Dalila Honorato, google-os, como fazemos sempre que queremos conhecer alguém, e descobri que podia ser uma experiência muito... selvagem não é o nome português, wild. E fiquei contente, porque a nossa rotina enquanto cientistas, apesar do nosso trabalho ter um cariz criativo muito grande, de início o nosso dia-a-dia é um bocado cinzento. Portanto, repetimos rotinas, trabalhamos protocolos em que temos que respeitar tudo, o tempo, as concentrações. Portanto, são rotinas muito programadas, podem tornar-se um bocado cinzentas. E aquilo que eu achei foi que... E podem-nos tornar a nós também pessoas um bocado cinzentas. E achei que o Adam e o que a Dalila iam trazer alguma irreverência e alegria à nossa prática e ajudar-nos a olhar para a nossa prática de uma forma diferente. E acho que basicamente foi isso que aconteceu. O Adam e a Dalila não passaram tanto tempo no meu laboratório como inicialmente estava previsto, porque entretanto, ou no curso do projeto, portanto, apercebi-me que o Adam, sobretudo, tinha um interesse muito forte noutra área e que ia ficar muito mais bem servido se passasse mais tempo no biotério, que foi o que aconteceu. Mas, de facto, todos os momentos que partilhámos foram momentos muito leves, mas não no sentido de serem simplistas. Portanto, houve uma partilha mesmo de práticas, de forma de ver aquilo que fazíamos. E eu acho que foi muito interessante para nós e para todas as pessoas que estiveram em contato direto com ambos. e basicamente é isso que eu queria dizer. Adam, acho que trouxe uma apresentação para nos mostrar também a imagem. Adam, por favor. Nós vamos à diferença para nos cantar aqui na primeira fila para permitir que o Adam possa apresentar todos os vejam a conduzir. Oh, um momento. primeiro, estamos falando stem to STEAM, and it's something I'm really into, science, technology, engineering, and math. When you add the A, you get STEAM, but I'm actually into bioart and life science, so I tried to find an acronym for that, and I got BALLS. It's similar to STEAM, in fact, we have it then together, it's STEAMBALLS, which is just wrong, but I had to start off with this. We've got to start somewhere. I'm a bioartist, I actually have a doctorate in bioart practice, and whatever that means, partially it means that the art investigates biology and then brings something from that to the public in a way that often is alive, and sometimes is a hands-on laboratory, and this involves exhibiting living systems as art. And when working with professional laboratories, there are various different kinds of ethics involved with this. AICUC is the Institutional Animal Care and Use Committee, which is whether or not you can use animals and in which way and why. There's also biosafety and recombinant safety, if you're using humans, there's human subjects, and then there's questions about copyright and things like that. There's some trigger warnings. It's not so bad, but you know, like there's some issues maybe around yucky body stuff, whether it's sex or death, these are things that are parts of our lives, but not too much, don't worry. I decided to just talk about some of the things that I've seen and use just simple words. So there's eggs and sperm when you're going to make a mouse, and sometimes you take the eggs and you take the sperm and mix them together. You often also have couples mating. I heard that there were, at one time, like during this past three weeks, 600 mating couples. These are mice mating in the basement downstairs all every night. You know, like there's a lot going on in this animal facility. It's sometimes a wild party. Uh, what I'm interested in is making transgenic organisms, whether it's humans or mice or worms or flies or yeast or algae or plants. And this is actually one of the triggers. Delilah and I went to the Swiss embassy in San Francisco and made our own biolistic blow gun, like a nanoparticles of gold mixed with DNA blow gun. And this is her blowing a projectile into a piece of metal with these nanoparticles of golden DNA that then bounce into my testicles. This is a biolistic testicle blow gun alteration. I don't know. Maybe I should sell my sperm. Um, some of the mice were celibate for three days before they took their sperm. And that meant that they weren't with any other mice, whether they were male or female, because they don't really, mice don't masturbate, but they do rub off on each other. And so they had to be isolated for three days to, otherwise they're depleted of sperm. Some of the mice are sterile to, to help with the pseudopregnant mothers feeling as if they did get pregnant, even though they're hormonally pseudopregnant, they still need a mate, but the mate has to be sterile. There's even sentinels. I mean, I learned all these things in three weeks. I feel like I actually did about a PhD's worth of research in three weeks. And now I can write a whole book, but the sentinels are against outbreaks. And a lot of people worry about the outbreaks. I'll talk about disease factors in the lab that people are working with, people that are very brave to be working with live COVID or live dengue fever or live tuberculosis. Not everyone wants to work with tuberculosis, like here, like here's a bottle of tuberculosis. Would you take it? Not, not many people are ready. The sentinels are also to protect almost, I would guess we'd call it the flock. You know, like if there's an outbreak of some kind of something in, in the, in the animal facility, they want to know. And so the sentinels are there to find out. There's all kinds of things. This is weird. I don't know how these got first, but crossbreeding, interbreeding, backbreeding, a lot of it has to do with making standardized mice, like mice that you can reliably have a repeatable sort of litter. Here, this is super weird. After mating, females have plugs to stop the other sperm from getting in, as in sperm competition. And if you look up sperm competition, there's whole books about it, but also to keep the sperm in. There's other kinds of plugs. They're literally known as plugs. Nobody had a better word for them. But when a blastula goes into a uterine lining, you know, as part of pregnancy, it forms, the ball goes into the uterine lining, and then a little plug forms. These plugs are made of flesh. This is part of our body. We have multiple kinds of plugs that form out of our body. Even holding the cervix closed until labor is a plug, officially. Okay, so this is a picture of embryos developing that I made as an art project. I did a chicken embryology lab, and we showed seven days of chick development as an art piece. It's a little bit gory. What I want to say about embryos and developmental biology and these stages of development is this is how we take a look at what life is. It's not always pretty. It's a little bit. It can be off-putting, but it's also amazing, right? Like, for instance, our arms came out of buds. You can kind of see the bud here. Right? We buy chicken wings to eat, but these little buds turned into these things. And for people who are born without arms, maybe we could look into why that is, et cetera. But it's also sometimes just about, like, how do arms form? What is it all about? Okay, so some delicate stuff that I really want to say is there is some euthanasia, and it's not great. It's like, you know, there's gas chambers. There's neck breaking. There's decapitation. There's dissection. And there's even surgery. And there's enrichment. Why do they all go together? Because they're all actually, they take an amazing amount of craft, like an amazing skill set. And also, they're done according to sort of regulations. And enrichment is done to relieve some stress. So we have mutant design, and we have mutant design software. So I sort of, like, I tried to get a full picture of this place, including some of the things outside in the world. So this is one open source software called Ensemble. There's a few others where you design what kind of mutant to make. There's also facility design. And I don't know. It might be a hospital or a zoo or a concentration camp or a lab or a kitchen. It might be all these things, right? A jail and, like, a clean room and an operating room. It's all together. It's kind of intense, especially right next door is the hospital, right, which is the same place in some ways. You have people doing tests as human subjects. So I don't know if you understand this. People are dying, and they're next door in the hospital offering to be lab rats like guinea pigs in gene therapy experiments. And they know they may not be cured by the therapy. They're hoping that the people after them will not have to deal with the disease that they have. So this sort of sacrifice goes on in humans. It's probably the highest form, right? But some of these things you don't want to test on humans first. You want to test them and move your way up to see what's working and what's not. Anyway, we sort of, one of the things we got asked was maybe we can come up with a better acronym. And we're working on this. These are just two possibilities, right? The mouse interactive collective key or the transgenic research animal facility oversight application. MICI or TROFOA. We're working on it, okay? I mentioned disease models, but besides there being live COVID and dengue fever and tuberculosis, there's also mutant models that are made transgenically for Parkinson's, for Alzheimer's, for various different kinds of diseases that may affect you as you get older, may affect your children before they're born, you know, like stopping birth defects. Most of the scientists just know that that's something they're trying to do, but not everybody does. I-3S also offers commercial services. You can actually, if you're a corporation and you're doing research like this, you can outsource to this. And there's a commercial order form where you can order mice. And I'm kind of, one of my art pieces is I'm thinking like, what is it like to order a mouse? Enrichment, I touched on, but it's really touching to me because people that I met in the animal facility were up to date on enrichment. Enrichment devices like this little thing where the mice can crawl around inside. The amount of care given and the cleanliness and the sort of thoughtfulness of something that's really complex and hard to manage was great. And I actually talked to some people that said, well, I was trained as a veterinarian. I wasn't trained to cause and manage disease, but I'm here. And that means that there are people there that care about animal care, even if the animals are being used, even if the animals do not get out alive. Right? Okay. So a couple of more minutes. A couple of things that I heard Monica saying, which there's weird details that for me wasn't, you know, like sperm is not in the balls. It's not in the testes. Eggs are not in the ovaries. They're in the ovule or the ampulla or the ampule. And they're in the epididymis. They actually, sperm and eggs get thrown out by the gonads because they're mature. And then you can collect them outside of them. Okay. I'll try to, let's see. One thing that a lot of people don't know. Do I have like one more minute? Okay. Is that when you take living parts from these organisms, you then send them upstairs to be tissue cultured, like little tiny glial organoids. And then you watch nerves growing. Right? And this, in art, we have a lot of tissue culture art out there. And it's about the uncanny. It's about their, the animal is dead, but their tissues live on. Okay. So I'm kind of interested in the numerology of phenotyping. I'm not going to get into it, but it's like impress is really cool to me because you can double check whether your mice are there. I promise not to cover this too much, but we're talking about a lullaby for cryogenic sleep, some sort of embryo ink, enrichment design, even this conceptual ordering of a transgenic mouse. There's, I'm going to run through this really quick. There's bioinformatics. There's cryogenic storage. There's micro injection. Right? This way. That'd be too easy. There's implantation. There's behavioral testing. There's human germline editing. There's strange regenerative mice that can fix their own spines. There was Linda, Mary Montano doing her birthday Rama. We did a painting class for scientists. I am amazed at the complexity of this building. Okay. I'm going to end it there, but I just want to say like, just trying to fathom all the things that are going on and how it works and why. And I actually like to say like, again, it's, there's some parts that are, that are controversial maybe, but maybe not. I really think that this research is valid. It sounds weird, but I think that it's valid and it's being done well here, like world class. And I'm kind of impressed, but I also, I really like to be able to see everything and try to piece together how it works. That's all. Thank you, Ara. Declarei. Então, Dalila Honorato, portuguesa, por acaso, recentemente casada com uma pessoa que se chamada Mezaretsky, aqui presente também, eu sou formada em comunicação social e a minha produção criativa, digamos assim, está muito ligada ao corpo humano, ao feminismo e ao que significa consentimento. esta foi uma oportunidade de entrar em outras áreas de uma forma muito mais séria e de observar. Paralelamente, eu tenho uma carreira académica e sou membro do Comitê de Ética e para mim foi muito importante estar aqui e poder conversar com a Mónica, mas também com o Júlio, sobre o que significa, no fundo, fazer, tentar um equilíbrio entre o público em geral e, bem, e a ciência e depois também entender melhor ou tentar colaborar pela primeira vez com o Adam, neste caso. Então, as impressões sobre o I3S, nós tivemos aqui desde finais de dezembro até meios de janeiro. O Adam deu uma impressão também sobre o que é a bioarte. Eu venho de uma outra área e, é claro, como pessoa de comunicação e dos meios, eu oriento-me com este tipo de material que é impresso. Quando entrei no menos dois, digamos assim, eu não sabia como é que seria a minha reação. Porque a verdade é que eu nunca tinha estado em contato tão direto, em termos visuais e corporais com um ratinho, ok? Já tinha tido em casa e, com certeza, já tinha tido um contacto muito direto também com o que significa estar em contacto com bichinhos e alimentar-me deles e passar pelo processo também da transição do estar vivo a ser servido. Mas fiquei muito impressionada porque há... Eu acho que abriu alguma coisa, digamos, emocionalmente. Houve uma... A palavra é care. Uma tentativa de... De tentar perceber o que é que se estava ali a passar sem avaliar exatamente... Quais são as... Sem julgar, ok? Então, fazendo uma... Qual era o meu background no meio disto tudo? O meu background, antes dali entrar em termos de... Tentar perceber como é que a arte se... Entende o ratinho. Também não sei... Não há palavra de distinção entre o rat e o mouse, não é? Em português. E é muito interessante porque o... O rato... Rato... Acaba nas histórias, na literatura, por ter sempre... Ou ser mais associado a um papel de vilão. Enquanto o mouse, o ratinho, é mais associado a uma coisa mais ternurenta, não é? Mas... Ele aparece... Conjugado ou em cenários, às vezes, de uma forma muito discreta na arte, como é o caso. Aqui, não é? Ao espécie do Adão. E... De uma forma um bocadinho mais central. Aqui. Já há isso. É um bocadinho. Já de uma forma menos... Mítica. Um pouco mais simbólica aqui. Se calhar um bocadinho muito perto dos libidinos que associamos. Talvez esta seja uma das imagens mais conhecidas da ilustração da Atriz Potter. Outra imagem. Não há muitos ratos na pintura. Ok? Acho que este livro acabou por fazer uma compilação muito interessante. E depois há outras coisas. Mais para adultos. Este é um caso que acabou por ser conhecido em 2020, quando o humorista britânico John Oliver fez um pedido à população. Por favor, encontrem esta série do Biohazard, que é um artista que se dedica à ilustração erótica e àquilo que é chamado Furry. E em 2020 ele acabou então por conseguir encontrar estas obras dos anos 90. Este é o mais light de todos. Não é exatamente uma série pornográfica, mas acaba por ser. Então, em todas estas... Quase todas estas obras, já vemos aqui as indicações da humanização, não é? Do rato. E uma tentativa de tentar associá-los. Há coisas que se descobrem pelo caminho também, não é? Como, por exemplo, outro papel como o animal doméstico ou como o pet. E, ao que parece, também podem vender obras que foram feitas por animais. Como é este caso, o Marty Mouse House. É uma espécie de entretenimento. Uma coleção de ratinhos que são vestidinhos e que pintam quadros que foram leiloados e entram em uma série de ilustração física. Isto só para dar uma parte mais ternurenta, mas que não deixa de ser, para mim, preocupante. O nome que nós, durante as nossas conversas, repetimos bastantes vezes, tanto eu como o Adam, foi o nome da Cassie High. E, às vezes, a gente tem estas conversas e acaba por não ter tempo de mostrar um bocadinho melhor a que estas pessoas se dedicam. E eu gostaria de dar estes minutos. São dez, são poucos, mas é uma artista que realmente merece a pena conhecer. Porque grande parte da obra dela é dedicada exatamente ao seu contacto de laboratório com cobaias. e, no fundo, uma forma de demonstrar respeito pelo animal e pelas pessoas que trabalham no laboratório em investigação médica. Porque, enfim, há muitas pessoas que precisam dessa cura. É uma obra em que, no Embracing Animal, por exemplo, o Adam teve a oportunidade de participar. Eu tive a oportunidade de apreciar mais de perto o Burial Globes. Para mim, é uma obra muito interessante. Porque são formas em vidro que contêm as chamas de alguns ratos transgénicos que faleceram durante o processo. E ela continua ainda... O trabalho ainda não acabou em 2019, sobre o riso do rato, um videogame, o trânsito de Tamagoshi. Sobre o que é trabalhar em laboratório. Este trabalho é de humor de artista, artista portuguesa. Eu espero que, para alguns de vocês, ela seja uma pessoa conhecida, talvez amiga. A Marta de Menezes tem o humor natural. E a Marta trabalha com processos científicos muito sérios. E, se ainda não ouviram falar do trabalho dela, por favor, vejam e contactem. Este aspecto foi muito interessante. Ela acabava por colocar a questão se, com as mudanças, alterações e as mutações que têm sido provocadas, se pode voltar a regredir através da utilização do Cristo Kachnay. E houve toda a questão de se deve ter ou não deve ter os seres vivos num espaço físico que é o museu. Então, sobre o nosso projeto, aqui não há imagens nenhumas, mas as questões, as palavras que têm surgido é as questões da ética, as questões do cuidado, as questões do ritual, da apreciação, do agradecimento, do respeito, do que uma forma mais, digamos, não tanto física. Não é preciso esculpir, não é preciso construir alguma coisa tão óbvia ou tão grotesca. Mas pode-se tocar nestes aspectos de uma forma menos direta. Eu estou mais envolvida em duas das ideias, que é a ideia da canção de embalar para os ratinhos, aliás, dos embrios que estão na Câmara Criogénica. E nós não tivemos estas conversas em português, por isso é que eu estou aqui tão complicada a tentar encontrar os conceitos em português. E a escrita, a tinta que contém algum material genético. Muitas destas coisas são mais induzidas do que óbvias, como disse antes. Agora, para finalizar isto, a nossa ideia é trabalhar com material de alguma forma biológico. Do nosso ponto de vista, há muita beleza no corpo e na parte mais visceral. E essa beleza não precisa de ser sempre colocada ou exposta de uma forma chocante. Mas também nos apercebemos de que nem toda a gente tem este tipo de estética. Existe uma história muito interessante que eu gosto de repetir, ou um mito, talvez engraçado. Supostamente houveram uma série de Evas, não é? Se ouvimos falar da Lilith, ouvimos falar da Eva, mas depois houve uma outra que nunca recebeu sequer um nome. E é a razão pela qual, supostamente, a Eva é criada durante um período de sono do Adão. Porque houve um erro ali de estratégia, na parte do Criador, e deu forma, supostamente, a essa tal Eva, que nunca recebeu o nome, à frente do Adão. E ele teve a oportunidade de ver as entranhas a formarem-se e tudo isso. E ficou de tal forma, chocado, que não podia relacionar-se com ela. Este é um convite a relacionar-nos com as entranhas. E também foi um convite para dar os nomes às coisas, de forma a que não fiquemos com uma Eva sem nome. Ou, o mais conhecido, às vezes, um ser, como o ser que foi criado pelo Dr. Frankenstein, que nós já não sabemos quem é quem. Ok, obrigada. Obrigada, Dalila. Acho que este microfone está a funcionar. Está. Obrigada, Dalila. Convido os meus parceiros de cadeiras de palco a chegarem-se outra vez. Fizeste bem em trazer nomes de pessoas que não estavam agora cá hoje. A Cathy High e a Marta de Menezes. São artistas que realmente trabalham também com questões das ciências da vida, com biologia. São muito bem-vindas aqui no I3S e que nós já tivemos a oportunidade de acolher em várias ocasiões. Tanto a Marta de Menezes como a Cathy High expuseram aqui na exposição inaugural do I3S, na exposição Enhancement. E participaram da FAM Meeting aqui no Porto, que a Dalila co-organizou e que é mentora. E a Cathy High e a Marta também já participaram, assim como alguns membros das pessoas aqui envolvidas, eu aqui publico hoje, no Hybrid Lab Network e nos eventos que temos organizado. E por isso, para além disso, obviamente, a Marta de Menezes também é diretora artística da Ectopia, que acolhe e promove o projeto Co-Practices. Por isso, é bem chamada a questão. Mas como não podemos perder mais tempo hoje com a nossa sessão, que tem um timing limitado, eu passo a palavra, e ainda bem que tens o microfone, à Elsa Lugarinho, que é outra investigadora aqui do I3S, que acolheu o desafio ao fim e ao cabo. Por isso, Elsa, a palavra é tua. Passarmos as três perguntas. Por favor. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu trabalho, portanto, sou investigadora do I3S e trabalho na área do envelhecimento. Portanto, nós, basicamente, temos duas questões às quais nos dedicamos. Perceber porque é que envelhecemos e, de certo modo, se há formas de atrasar o processo de envelhecimento. Sobretudo, no sentido de promover o envelhecimento saudável e a prevenção das doenças associadas ao envelhecimento, que são quase todas as que afetam a sociedade atual. E as expectativas de acolher este grupo de artistas, para já eu acho que prende-se muito com o gosto que tenho pelas artes e a curiosidade que tenho pelas artes. E, portanto, essa curiosidade também era muito em conhecer estes artistas residentes. E, claro, também havia uma expectativa de saber o quanto ia ser o nosso diálogo, a nossa troca de experiências, como iriam ver o nosso tópico de estudo, aspectos positivos, aspectos negativos. Mas, acima de tudo, trazer visões diferentes. Porque nós, em ciência, acabamos por nos focar em escalas. E, de facto, acho que isso foi uma das percepções que tivemos. As escalas artísticas são mais irreverentes e mais livres. Nós acabamos de trabalhar muito no microscópico. O macroscópico, claro, também há coisas universais. Mas, depois, percebemos que tudo isto, num contexto artístico, pode ser misturado. E tivemos discussões realmente ativas, com consensos e com não consensos. A própria Moeirique e o Gilberto adoram ver o quanto são heterogêneos. Têm formações até muito interessantes, porque têm quer a formação artística, como também a formação em Ciências Sociais. E, por isso, foi quase que nós não parávamos de discutir coisas. Porque eu sou uma enciclopédia de conhecimento. Portanto, eu aprendi imenso. Fizeram pensar em muitas questões que realmente nunca tinha pensado. Afinal, que espécies é que envelhecem? O que é que é o envelhecimento? É na molécula? É no organismo? O que é que é, de facto, a dimensão? O que é que é a longevidade? A dimensão do envelhecimento? Todas essas questões que, para mim, como cientista, me levaram outros bores. E foi, de facto, muito enriquecedor. Falhou-me alguma questão? Obrigado de voltar a falar, com certeza. Agradeço, Elsa, a intervenção. Eu acho que passo a palavra à Marika Recker, que está mesmo ao lado. E a Elsa peço para partilhar-te o microfone, exatamente. Marika. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Elsa. Eu sou a Marika Recker, eu sou o Gilberto Reis. E nós... Eu se calhar falo um termo de duas agora, porque nós trabalhamos em conjunto, apesar de termos visões diferentes e perspetivas, às vezes, normalmente complementares, às vezes antagónicas, mas é dessa discussão que nasce o nosso trabalho. E, para nós, o convite foi muito interessante e, portanto, logo imenso do desafio de pensar com... Eu não posso dizer de pensar com... A nós interessa-nos, vou reformular, a nós interessa-nos muito sermos confrontados com coisas diferentes daquilo que é o nosso processo normal de trabalho. E quando nos convidaram para estar aqui e conhecemos a Elsa, a equipa e o projeto, ficámos muito entusiasmados porque foi uma oportunidade de pensarmos coisas que não... Não... Não, quer dizer, algumas das coisas já tínhamos pensado, mas não desta forma. E, portanto, é... E nós aproveitamos tudo para questionar tudo. Portanto, a questão do envelhecimento e do retardar o tempo, o tempo, a temática do tempo, da finitude, da infinitude, são temas que nós trabalhamos muito no nosso trabalho artístico. E não só, mas... E, portanto, foi muito estimulante para nós porque depois o nosso processo de trabalho é fazer perguntas que levam outras perguntas a outras perguntas e depois eventualmente dar-lhe de uma forma plástica. Portanto, nós... Respostas não temos, não é? Nós só queremos dar... Fazer mais perguntas e mais perguntas e pensar... E, às vezes, essas perguntas levam para... Puxam palavras muito... Gostamos de ir aos limites, aos extremos, para depois nos situarmos. Só um parêntese. Sei que a Moeirica acabou-se de doutorar em filosofia. Obrigada. Sim, esse é o outro lado do... Do meu trabalho. Sim. Mas também são questões que eu penso em filosofia e depois nós, os dois em arte, pensamos de outra forma. e depois aqui a ver como é que isto se materializa num outro ponto mais... Eventualmente mais direto para a vida das pessoas. Depois, claro que há muitas questões em relação ao E3S e há ciência em geral e que nós gostamos de ver e estamos com o pé dentro, um pé fora e um pé... um terceiro pé a algures. E no meio. Eu não sei se será... Ah, expectativas. Não, expectativas não é isso. Para nós, tudo isto são... Estas perguntas e é sobretudo... Depois nós transformamos isto tudo em histórias, porque nós gostamos é de contar histórias. E essas perguntas transformam-se em histórias e... Enfim, é esse... E até agora. A experiência tem sido realmente muito interessante. mas eu exatamente concordo com a Elça, porque sobretudo as conversas que tivemos que... Até agora o que fizemos foi conversar. E tem sido muito bom. E fizeram conversar muito bem. E é o que nós estamos a tentar fazer aqui hoje e de uma forma... Com uma equipa ainda mais alargada. E por isso, propositadamente, eu deixei a investigadora Sofia Lamas para o fim das apresentações, digamos assim. Não foi por... O Gilberto acho que se apresentou por Via Mórica, certo? Não? Desculpa. A maioria que nos falava com os dois... Não, não. Ainda falo. Não, não. Ainda falo. Então, passa a palavra ao Gilberto Reis. Não, é que o trabalho tem sido fantástico. Não há... Tem sido fantástico. E tem sido fantástico porque colocou-nos mesmo conversos. E conversar é uma forma de não morrer. É a única forma de não morrer. e daqui vem já as histórias e eu não quis... Não quisemos trazer nada. Não quisemos mesmo trazer nada porque está tudo muito ainda... Está naquele momento em que eu suponho que os investigadores não querem que ninguém olhe para aquilo. É nosso. É nosso. Não façam perguntas agora. E eu posso... Quer dizer, só para concluir, há uma pequena história. é um bocadinho só e eu vou contá-lo um bocadinho atabalhoadamente e é só para situarem as coisas que nós pensamos por via do que nos fizeste pensar também. Não, não, porque isto é uma troca. E... Eram... Eram duas pessoas que caminhavam por um bosque e... Já quase no fim desse bosque encontram uma ribaceira que os fez apressar o caminho. e... Esse caminho levou-os a uma fortificação onde estavam os soldados à abulha e um deles corre e apazigua-os e trata dos feridos. E o dia a seguir o mais novo pergunta Caramba, mas tu atiras-te para o meio daquela gente sob o risco de morrer? E ele responde-lhe olha... Por uma razão tão simples. Os passos de ódio daquela gente estavam a pisar as pequenas plantas que serão e que já são o bosque de abetos o primeiro bosque de abetos desta ilha que algum pássaro transportou no bico imigrante do Norte. Obrigada, Juliette. Por mais uma história para nós pensarmos que já estamos habituados às obras de arte que vêm daquela dupla. E agora sem mais demoras agora sim passo a palavra à investigadora Sofia Lamas que eu deixei propositadamente numa posição central e para o fim digamos assim da primeira ronda das apresentações porque eu acho que a posição dela em termos de investigação aqui acabou por ser fulcral porque acabou por receber mais do que uma equipa e por isso se as equipas foram inicialmente conversadas e conduzidas para X laboratórios porque há quatro equipas no Copraxis agora nesta conversa temos duas e na próxima conversa teremos as outras duas Sofia Lamas acaba por receber as equipas todas de certa forma porque todos têm curiosidade em relação à investigação que coordenem por isso passo a palavra a ti faz favor Olá eu sou responsável pelo biotério do I3S sou veterinária e portanto faço toda a gestão do que é animais que são utilizados aqui no biotério no I3S num contexto científico portanto tenho uma equipa grande de pessoas e de ratinhos e ratos para manter nas melhores condições possíveis as expectativas em relação à chegada da Dalila e do Adam eram muito positivas temos sempre vontade de mostrar aquilo que fazemos e de partilharmos aquilo que fazemos como a Mónica disse também com alguma expectativa que poderia ser um bocadinho fora daquilo que estaríamos habituados normalmente e também com algumas reticências simplesmente porque trabalhamos numa área muito delicada e é sempre muito delicado abri-la da forma como fizemos a pessoas que não estão habituadas às ciências de animais de laboratório e à utilização de animais para fins científicos mas revelou-se tudo uma experiência muito interessante muito positiva acho que para ambos os lados estava por ser muito divertido foi uma forma acho que houve sempre um enorme respeito por parte quer do Adam quer da Dalila por aquilo que estávamos a fazer e por compreenderem aquilo que estávamos a fazer e ao mesmo tempo pelas regras do biotério que conseguem ser muito restritas por vezes acho que existia um interesse genuíno em aprender e em ver tudo sem filtros e portanto acabou por ser para nós também muito interessante ter duas pessoas com um background totalmente diferente do nosso olharem para as coisas de uma forma muito diferente daquela que nós também fazemos no dia-a-dia quebrou a nossa rotina de uma forma muito divertida portanto foi muito bom mas a outra equipa não teve contigo no biotério teve como membros da tua equipa não teve uma experiência tão pessoal não foi uma experiência tão pessoal visitaram o biotério não fiquei tão a par daquilo que eram os vossos interesses em termos de visita ao biotério mas o feedback que me deram é que tinham gostado muito de entrar nas salas animais tinham apanhado uns ratinhos com umas rodas de exercício e que toda a gente tinha achado os sons das salas animais que estavam no período escuro e portanto estavam os animais mais ativos este foi o feedback que me chegou por parte da tratadora e por parte do Rui em relação à visita de ambos Obrigada Sofia eu tenho aqui uma série de temas que gostava de trazer à vossa atenção e o primeiro é mesmo da atenção e por isso eu vou lançá-los e sugiro que vocês se proponham a falar deles acho que é mais simpático do que eu proponho dizer da Lila da Mónica toda a gente querer obrigatoriamente ou ter obrigatoriamente que justificar ou que dar uma opinião pessoal em relação ao assunto mas proponho para tornar a conversa uma coisa mais dinâmica que um responda a isso se calhar o outro vai responder a uma das outras dos outros desafios porque eu tenho vários desafios como vocês sabiam o primeiro desafio acho que é mesmo da atenção que eu acho que é uma coisa que pode ser complicada quando se propõe um programa de residências porque é trazer alguém externo que vem com um olhar breve sobre um assunto que está a ser tratado alguns deles assuntos muito complexos e inclusive é complicadeza que por vezes até existe treino treino de sensitivização ou treino mesmo de tratamento de processo às vezes até treino skill e a pergunta que eu lanço eu lanço duas versões da pergunta uma mais em relação à arte e outra mais em relação às ciências em relação ao time frame aqui da residência não é um período que é um período curto é ao fim e ao cabo mas também em relação à vossa experiência de vida por um lado os artistas em relação a debruçarem-se sobre assuntos das ciências e ao contrário os investigadores como consumidores como proedores de cultura se vocês acham que é possível para as ciências que venham os artistas ter a atenção com o vosso assunto de trabalho da mesma forma que vocês o têm e neste caso para os artistas se acham que é possível que os investigadores estamos aqui num processo de coprodução de produção coletiva de experiências estético-relacionais que têm que resultar em algum objeto ou uma experiência de fruição para um outro público para um terceiro se vocês acham que é possível para as artes que os investigadores tenham realmente atenção em relação ao assunto vosso artístico e ao contrário se os investigadores acham que os artistas conseguem ter atenção did you grasp o que eu estava explicando a um extent ok so the question é livre para quem quiser responder e o problema é atenção so intention almost like a duracional idea e depth of attention se você ou qualquer de eles pensam que é possível para pesquisadores científicos to ter atenção para art practice como você tem e o outro para os pesquisadores se acham que é possível que non-scientistas este milio artísticos tenham atenção a suas pesquisas como dizem themselves quem quer ir primeiro é isso é o que eu pensava sei que você tem algumas pensadas sobre isso só agora vou mudar para o que fez então no início no início eu não sabia de que forma é que a presença do Adam e da Dalila poderia ser disruptiva em relação às experiências que estavam a decorrer ok e de que forma é que eles poderiam ou não perceber o que aquilo que a gente faz exige um grau de atenção e detalhe que muitas vezes a presença de um terceiro elemento que não pertence ao meio é o suficiente para a experiência não correr bem mas de facto aquilo que aconteceu e eu acho que isso foi outro ponto que toda a gente que interagiu com ambos me referiu foi que não houve nenhum tipo de disrupção que conseguiram fazer aquilo que tinham planeado de uma forma absolutamente rigorosa que houve um respeito imenso por parte do Adam e da Dalila por aquilo que estava a acontecer no laboratório ou no biotério com as pessoas que estavam com eles e por outro lado em conversa mais em conversas com o Adam porque acho que ele já tinha não acho sei que ele já tinha sido exposto a vários laboratórios de investigação antes em sítios fantásticos percebi que o grave detalhe em que ele conhecia determinados processos biológicos podia até ser superior àquele que um cientista de outra área que não a minha conhecia aquilo que eu fazia portanto ele falava de microtúbulos de culturas solares de neurónios portanto que eu tentava explicar como se estivesse a explicar para um leigo até perceber que o Adam não era um leigo portanto que todos aqueles processos que nós estávamos a fazer e que fazem parte da nossa prática diária que ele de alguma forma os conhecia e que aqueles que ele não conhecia que se conseguia inteirar de uma forma muito rápida e também me disseram que quando ele esteve no biotério que participou de algumas experiências e que conseguiu ter skills manuais mais desenvolvidas por exemplo pessoas novas que não chegam no laboratório por isso sim a atenção foi check completo algum de vocês Elsa se calhar como no nosso caso pronto eu acho que não houve tanto essa comprometida prática apesar que pronto tiveram com os elementos da equipa e houve toda uma atenção de volta a tudo o que nós estudamos e é verdade que de certo modo às vezes há sensação que nós cientistas temos que a nossa linguagem é muito hermética porque é tão técnica que já é quase difícil de expressarmos as nossas ideias sem sermos técnicos e eu acho que até primeira vez que vos tentei explicar o trabalho quer dizer entram conceitos logo de genética epigenética célula para frente organismo para trás e achei que sinceramente a Moirica e o Gilberto fizeram perguntas durante a primeira sessão que tivemos que achei que enfim parecia que já sabiam todos aqueles conceitos ao contrário eu confesso que eu até que eu fiquei rendida porque eles mostraram montes de produções anteriores e acho incrível esta dupla de trabalho que realmente é mesmo em sincronia e então eu quando vi eu até sonhei eu confesso que depois de vocês me exporem os vossos trabalhos andaram os trabalhos os vossos trabalhos andaram dos meus sonhos e então realmente aquilo já misturava com visões que eu tinha de aging em todo lado portanto sim também tive a minha atenção de alguma forma obrigada Elf Gilberto sobre esta coisa da atenção não é eu para já esta coisa de arte e ciência acho eu não tenho nichos ou nós não temos nichos portanto não é uma questão de arte nos ter nós os dois não temos esses nichos e gostamos mesmo de visitar todas as capelas todas as capelas mesmo e essas capelas podem ser a ciência ou o guardouro de ruas não há não há nada e portanto a nossa atenção eu acho que a nossa atenção se centra e foi isto é eu a primeira vez eu sei que sou um bicho estranho mas assim que encontrei eu encontrei a Elsa eu disse bom não sei quem escolheu isto mas com certeza deve ser Deus porque encontrar uma afinidade imediata me oferecei com os outros pronto tendo dito isto a nossa atenção é é em relação é em relação a tratarmos alguém como coisas e logo nas primeiras conversas eu lembro que dissemos a Elsa bom o bom disto tudo era nós fazermos um asilo onde pudéssemos cruzar todos os dias e conversar de coisas nós nós e quando eu digo quando eu digo nós é nós na totalidade galinhas patos árvores pedras todos não somos todos Elsa se o obrigado Gilberto se os outros projetos mais mais de bancada de tratar de dar um envelhecimento não estiverem a resultar muito pode sempre vir com o plano B de não envelhecer com qualidade é fazer um asilo onde nós precisamos cruzar todos e ter muitas conversas por isso é uma forma vocês querem responder posso sim Adam one thing I want to say is for me it's hard not to pay attention because it's so interesting like it's amazing I'm going to talk a little bit about the Acomis because you both work this is a mouse a desert mouse that regenerates really well if its nerves are cut in its leg and it can't walk later it can walk which is a problem for most mammals once your nerves are cut you're paralyzed and you may never walk again so I asked about the Acomis and the details I try to figure out who figured out this detail so they menstruate most mice don't menstruate they have sex face to face like some people some people not all people they get diabetes too which means that they have a sweet tooth and they can't stop eating sometimes they don't even know when to stop I don't know anything about that and they're picky about their mates like they won't you can't just stick a male and a female together and say like go they need you know to mingle they kind of you have to let them choose their mates because otherwise they won't do it who figured this out right I mean this is an endangered species that is super regenerating and there's like a colony right down in southern Portugal and like there's some here and the paper came out about how their spine can regenerate so this is really good for people that are paralyzed but that's not the point the point is they only have a couple of pups of litter that they're kind of like nuclear family types or something but also that okay two things that are super weird beyond that there's always like these weird rabbit holes so they shed their skin like snakes and right and they take transgenic methodologies work on them really well actually or well enough that they can make transgenic necomas to study regenerative medicine to heal paralysis and dementia you know like neurodegenerative disease but okay what does it mean that they're so human in so many ways but they shed their skin and what does it mean that there is a transgenic endangered species in this building because that's like from the future and doomed at the same time like a cyber endangered species is in the house right so I'm like sometimes when I listen I'm listening because I'm paying attention because it's I know that people sat around checking like oh there's menstruation in some ways it's about knowing your animal even if it's an animal of research and it has to do with like ethology like really knowing their being and their way of being in the world and you don't get that by watching horror movies and ratomiki it doesn't work that way you have to actually pay attention and so I'm paying attention to because you're paying attention does that make sense ok deixa em português e cobrir um outro aspecto não é diz respeito à atenção e já agora obrigado também à felipe ok é que tem um excelente sentido de humor aliás todos com quem toda a gente aqui com quem nós tivemos a possibilidade de falar tem um excelente sentido humor não sei acho que é mesmo assim e nós pensámos que era mesmo muito divertido trabalhar aqui pelo menos como comunidade ok tendo consciência de que há coisas dentro da prática que não são sempre o mais divertido mas o mais interessante portanto eu mais de uma forma apaixonada o Adam mais como na prática o hands-on nos interessamos bastante por performance e tudo o que tem a ver com o ritual performativo e aquilo que encontrámos aqui e vou falar devagar pela acompanhante também é que é muito a palavra é sedutor mas também entrenecedora estar a acompanhar todos os movimentos que são feitos durante um procedimento científico é muito interessante comparar a cerimónia do chá que para o há qualquer coisa de time bending de esculpir a velocidade com que o tempo passa na nossa cabeça e parece que então tudo é possível o pipetting não sei quantas vezes tudo aquilo entra numa ordem incrível porque já foi com certeza feito muitas vezes mas também é como se o tempo tivesse outra velocidade e é também muito qualquer coisa comum o balé é uma coreografia ali isto pode ser tudo transposto para um vocabulário de de dança de balé coreográfico e para para mim e eu creio que também para o Adam isso foi muito importante depois podíamos continuar e estender isto um bocadinho mais que com certeza que existem aspectos rituais naquilo que é feito apesar de não estamos a tentar incluir aqui a religião por meio não é isso mas as coisas são feitas de uma determinada forma porque existe um protocolo mas há coisas que também não estão escritas nesse protocolo e que são feitas assim porque funciona assim e parece que há ali um mistério qualquer pronto e é preciso prestar atenção a esses detalhes ao mistério não é? I'm using your word now so I don't know incrível obrigada desculpa isto nós temos de partilhar no grupo cage é que havia um lado que era como se fosse a primeira barreira a ser ultrapassada a primeira eu acho que é do respeito na realidade e que nós percebemos aqui que há um enorme respeito em todas as pessoas que aqui estão sentadas e por isso que isso acho que foi que fez com que a primeira barreira caísse logo que era essa barreira precisamente da atenção pelo trabalho do outro era a mesma que pelo meu próprio porque há esse respeito pela seriedade do empenho do que o outro está a fazer na sua prática mas depois há verdadeiros desafios na comunicação nós eu lembro em casos concretos aqui neste grupo que aqui está da nossa última conversa todos juntos que se falaram de exemplos de questões de comunicação um dos exemplos foi a Mónica que usou precisamente quando se referia aos termos a Mónica a falar com a Sofia talvez devem ter sido as duas e eu apanhei isto ou a Sofia a forma como o Adam por exemplo repetia alguma pergunta ou fazia alguma pergunta exatamente com os mesmos termos que tinham sido utilizados na descrição que tinha sido feita pela Sofia ou por alguém do grupo e por isso estava muito atento a esse lado da comunicação precisa para não confundir se calhar o assunto que estava a ser chamada por outro lado também me lembro de uma questão com um outro termo que surgiu na conversa do grupo que permitiu perceber que os termos não são usados da mesma forma em áreas diferentes e que por isso às vezes não se está a falar da mesma coisa eu só queria que em relação a isto se algum de vocês tinha algum episódio que queria partilhar se foi difícil essa comunicação porque falaste na questão do hermetismo por exemplo nos discursos de serem herméticos não é só o científico que é hermético obviamente que todas as áreas têm o seu hermetismo esse por exemplo era um desafio que eu punha na mesa se alguém tiver alguma história alguma coisa interessante que possa ser partilhada em relação a essa essa possível dificuldade ou não pode ser uma dificuldade pode ser um desafio visto pela positiva da comunicação gostava que o trouxessem para aqui e outro outro dos termos seria o craft precisamente porque eu acho que quem vem de uma tradição de velas artes quem vem de uma tradição de um ateliê tem esse lado da manualidade do craft bastante treinado seja por via do desenho ou do vídeo ou da escultura mas há um treino um treino corporal um treino intenso mesmo noutras áreas artísticas que por vezes nos passa um bocadinho ao lado que existe quando estamos a falar de ciência e por isso eu acho que eu vejo pelo meu caso quando entrei pela primeira vez não foi já aqui já tinha sido no IGC em Lisboa na altura o que me apercebi era das transparências de repente parecia tudo transparente o que vocês viam era invisível estava tudo em frascos transparentes em bancadas de vidro lá e por isso era um mundo transparente e invisível isso foi logo a primeira coisa e depois era esse lado que já foi falado para alguns de vocês da dificuldade ou da exigência desse lado muito manual queria que comentassem por um lado a comunicação e por outro lado esse lado manual porque depois há um lado muito visceral no ensino das ciências ou na procura na prática científica porque pode ser aquilo que o Adam estava a dizer tirar esperma daqui tirar óvulos dali mas também pode ser tirar fígados ou esmagar cérebros ou dissecar injetar há muitos processos que podem ser as pessoas podem não estar preparadas e por isso eu gostava de comentar sempre por um lado este lado craft e por outro lado o lado da comunicação se alguém se atirar se não passamos para a frente com outro tema craft this is really the main words I tried to use words that were Monica Monica era sobre any ou comunicação ou o lado craft a comunicação pode haver eu acho que a comunicação tem a ver com quem comunica não com as matérias há matérias que são mais fáceis a dar-se por acaso tornaram-se uma coisa de tal forma obsoleta em termos do discurso que se tornaram do nosso ponto de vista muitas vezes sem préstima sem préstima porque refugiam-se em uma espécie de narcisismo eu nem sei às vezes qualificar um bocado aquilo que se passa nas artes mas tocaste um ponto importante que é as artes são feitas por artistas e a ciência é feita por pessoas também agora todos os discursos todos os discursos são quando estamos a falar com mas isso depende depois de quem fala porque eu já ouvi discursos da parte de de múltiplas áreas e que podem ser todos eles herméticos e já vi discursos de todas as áreas sem qualquer espécie de hermetismo é preciso eu os microfones eu acho que em relação à comunicação tem sido sempre uma comunicação muito muito fluida e naturalmente há questões que se calhar quer dizer que termos que são muito específicos e que se calhar estão a ser usados num sentido e podem ser interpretados num outro por exemplo logo no início quando se falou de retardar o envelhecimento poderia ter havido um mal entendido mas que foi logo muito clarificado por aquilo que eu estava a dizer no início que nós gostamos de pensar nos extremos logo e portanto retardar o envelhecimento então vamos levar isto ao limite e é a imortalidade pronto vamos ao limite e depois mas a questão nós percebemos muito bem que não é disso que se está a fazer neste laboratório não se não está a tentar fazer o mas mas eu acho que a comunicação foi sempre muito fácil e depois também foi fácil perceber que não era não era não era não porque 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 assim e com o rui e com a joana que estão ali também que também muito quer dizer as conversas são ou não são muito enriquecedoras e a comunicação tem aliás é único tem sido muito muito fértil e em relação a a a a a técnica ou a a não 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 foi uma questão não 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 é tem sido muito muito sim há aqui uma situação só em relação a coisa porque uma coisa que vimos são os aparelhos em que eles agitam coisas e nós temos ok se estes aparelhos que agitam coisas agitarem bolas com tinta ou coisas não sei o que e aqui dá mas não é bem eu não sei porque é que isso lucrar porque os cientistas os organismos com que as pessoas trabalham com ovo com ovo com ovo com ovo com ovo e há um desenvolvimento dos tecidos ou dos órgãos representantes dos animais não são animais mas são de partes mesmo eu não gostaria de falar desse tudo por múltiplas facções primeiro para não ser mal entendido realmente para não ser mal entendido a única não não mas a única coisa que eu quero não a única coisa não não é isso não é isso é isso a única coisa que eu quero deixar mesmo é que o bom de se visitar por exemplo um trabalho que tem que mexer com coisas vivas é perceber que não é bem a mesma coisa do que mexer em barro pode ser a mesma coisa que muito do trabalho das ciências sociais faz é por outro lado desta coisa da observação do indígena só que nós vivemos todos em nicho apesar de acharmos que estamos todos a confessar não estamos vivemos todos em nicho e de repente quando visitamos um outro nicho percebemos que estamos num nicho esquecemos disso facilmente e uma coisa que ideatamente eu percebi e percebemos é que eles lidam com esses tecidos vou-lhe chamar de tecidos com a dor de lidar com esses tecidos mas isso leva a mim para outro campo que é não é ou seja se nós temos aqui um nicho que lida com estes tecidos também temos outros nichos que são os nichos por exemplo de uma pessoa que embala frangos ou os tecidos são múltiplos e nós e só porque nós tratamos os alguém como coisas é que os tecidos não são outros e portanto é este ou seja o facto de eu estar aqui e temos estado a falar muito disso eu estou profundamente magoado internamente magoado porque porque estava esquecido de algumas coisas porque estava afastado delas estava no meu nicho e é bom ter-me confrontado novamente isso porque isso acordou e é por isso confessar é não morrer eu acho que a lot de cientistas precisam de aplicar para grants para não só de fazer não só prove a health benefício que é tipo como engineering mas engineering é não é não science só como design art não design não não só design nós realmente todos a mesma lugar que é beyond human knowledge beyond como você estava falando de mysteries and in science that is called sometimes it sounds bad basic research it's not basic it's also called fundamental research it's also called pure research which is weird but it's curiosity based research artists and scientists both do curiosity based research so sometimes applying for grants you have to say you know I'm curing Alzheimer's but really what you're trying to figure out is what is life and whether artists or scientists want to figure out what life is in some ways you do have to look into life and that's you know like where did the term gallbladder come from like someone went in there and found the gallbladder in a rabbit or in a person and what is that and now maybe it was early phrenological science and then it turned out that gall is good for some stuff so I guess I heard scientists talking to me about things similar you know like similar issues where some of them were saying wow there's no way to get medicine to the people without becoming corporate like there is actually if you have something that might be really good to go from the lab bench to the bedside to the hospital the first place you have to go is a bank or a corporation or an angel investor and actually scientists are disturbed by this too like why can't we just get the medicine to the people why do we have to get a business plan together and go into debt it's confusing but I would say that this is maybe taking it too far animal care and use oversight should include primary fundamental basic research curiosity based research should be allowed I don't mean just making shampoos but I mean like if someone comes to I'm not sure how it works if someone comes to the animal care and use committee and says I don't know what I'm looking for but I want to do some experiments with some rats to find out what I'm looking for that should be allowed that's a good that's a good I'll pass you the mic in two seconds and you can answer the last question controversial controversial we were expecting nothing less from these invited artists artists are partners in life and partners in this project and in many other projects in which work in this team expanded into creative that joined investigators O Adam lançou here a problem complex that we will not be going go to go to the conversation porque o nosso tempo escasseia e por isso eu vou passar a palavra a Dalila porque ela queria falar mas vou buscar o último assunto também eu vou usar um termo do Roger Molina que era um termo que se chama welcoming uncertainty por isso dar as boas-vindas à incerteza de certa forma que foi um bocadinho o mote de início do projeto e ao fim ao cabo eu termino com ele buscando aquilo que o Adam estava a dizer por um lado as ciências são sempre vistas como uma forma de quem está de fora uma forma linear de perseguir um objetivo a partir de uma hipótese e parece que só se podem medir as coisas que já têm a priori um sentido de o que é está medido realmente para distinguir o que é que é seja controle de teste mesmo seja ruído do resultado pronto nas artes nós normalmente tendemos a fazer ao contrário quase nós vamos criar medidas sem ter a necessidade de medir uma coisa em específico por isso simplesmente só pela possibilidade de pensar inclusive o que é que era medir eu gostava de tentar levantar um bocadinho o mel àquilo que vocês nos veem como um futuro só para terminarmos de uma forma perspetiva digamos assim um convite a continuarmos esta conversa se calhar na inauguração da exposição até cara a cara com quem venha até cá connosco levantar um bocadinho a curiosidade mais para as pessoas virem à próxima conversa e depois então à exposição por isso o que pergunto é se por um lado o que a gente vê em com possíveis resultados ou seja esta incerteza já está a tomar alguma forma que possa por um lado ser vista como futuras investigações futuras parcerias se haja algum possível formato da experiência relacional ou da história do tipo de história ou da forma como a história vai chegar a nós em abril pelo menos pronto é mais ou menos isso eu gostava de rematar agradecendo a todos obviamente desde já se não conseguir voltar a mim e pedir então para poderem levantar um bocadinho o véu culmina com o que este dizer antes e levantar um véu do véu e vai passando e eu acho que fazemos mesmo uma ronda assim de passar está Dalila ok obrigada porque a tua pergunta anterior tinha a ver com o vocabulário e no fundo com a comunicação só um episódio só um episódio sim já nos últimos dias da nossa experiência aqui convencidíssimos de que agora é que a gente está aqui e percebe muito bem o que é que está aqui a passar no corredor com a Sara como acompanhante encontramos finalmente alguém das moscas ok e o Ada muito contente e completamente apaixonado dizia então diga lá estas aqui que mutações é que tem que tipo de questões é que elas têm e a pessoa olha para ele e diz nada são virgens estas e acabou por ser essa a palavra entregue e foi muito curioso ter dito isso e nós ficámos assim porquê? ok o lado de quem está de fora acaba por dar um romantismo muito grande a este tipo de situações e às tantas já está a atribuir a tudo um problema que não existe e que não está ali pronto nós vamos tentar ser menos românticos ok é preciso para isso que voltemos a isso e agora está a fazer também neste lado do ritual da acaristia não é? é mais esse lado da 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 romano que existem e vem de fora para dentro cria por um lado novos olhados a quem vem de fora e acorda de novo ou é chamada a atenção de novo depois a terceira da nossa vida acimentada mas quando se confronta ou então quem está a estar adiante do eu só vou fazer um comentário eu estou com uma expectativa enorme de ver o que vai sair desta dupla mas é verdade eu sei que vai sair uma história e é curioso o Gilberto e a Moirica não é mesmo trabalham sempre juntos discutem muito antes de fazer qualquer coisa já nos mostraram algumas coisas eu não percebi não aliás estávamos vários presentes o que é que aconteceu eu de repente apercebi-me que eu não sei nada o que é o envelhecimento porque surgiu mesmo a questão eu nunca tinha pensado e aliás nunca tinha estado em nenhum congresso científico em que se falasse por exemplo de envelhecimento de plantas então fui andar a ver que artigos havia a explicar o que é que era envelhecimento de plantas isto porquê? porque vi imagens de plantas e que são tão ilustrativas realmente basta pensar não é? uma árvore no outono é ilustrativa de envelhecimento e portanto isto levou-me a começar a ver que realmente há esta questão da escala não é? uma planta envelhece por célula e não como organismo e quer dizer isto para dizer com todo este projeto eles projetaram tantas imagens vídeos isto dá uma evolução mas não posso fazer mais nenhum discurso até porque não sei o futuro devemos ver como é que vai ser sim já cá está eu tenho dois mas eu queria voltar um bocadinho atrás porque de facto a ciência e a arte partilham justamente a curiosidade e concordo com o que o Adam estava a dizer que a investigação base ou fundamental ou motivada pela curiosidade fantástica a parte de toda a gente poder ser permitido brincar com animais para fazer para levar a sua criatividade é que já não posso concordar e nos deixa aqui um bocadinho assim a pensar que não é isso que vamos para ter acho que eu tenho dois microfones mas eu não mato-me seja romano ou não eu não sei que me provoque em relação a o cartel há alguma alguma que pode revelar sem esperar não 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 nós estamos 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 ainda ainda está ainda é uma célula daquelas que vai ter muita vida ainda pode aplicar muitas funções ainda não sabemos que vai Bom, agora... Não, eu vou falar um pouco mais. Oh, ok, alright. Bom, eu acho que o maior coisa que eu estou pensando em fazer é... Eu tenho um pouco de genes que eu estou interessada para o humano, mas antes de colocar eles em um humano, talvez devemos testar eles em um dos mais. E então eu tenho um listo de cinco genes, e eu estou pensando em fazer um concepção autoform, porque você pode outsource, então eu posso contactar I-3S e fazer o form. Eu preciso de um pouco de form, é complicado. Mas então eu falei com a Monica e Sofia sobre isso, e Sofia disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu posso me enviar eles para mim? Eu não acho que eu posso enviar eles. Mas ela disse, eu não posso, você tem que dizer que legalmente você é capaz de cuidar para esses organismos antes que eu posso colocar eles em um dos mais. e eu quero saber o que isso significa. como se eu tenho um biotech corporativo ou um open science lab, o que significa que é capaz de cuidar para os organismos propriamente, ter um tipo de stampo de approval, um tipo de oversight, so that a lab here would feel comfortable sending them. Porque that sort of stuff is really interesting to me. You know, like the interface between the software and the body is really interesting, but also the interface between, you know, ethics and sort of, you know, when you buy a line of transgenic mice, you're also sort of buying a lineage, like a family, like a brood, and that's kind of strange, but there is also, there are, you know, there are stipulations that come with that responsibility, and so, I don't know, I'm just interested in exploring that. a little more, yeah. That and 22 other ideas. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much, Monica, and you'd like to say something about this. What was the idea? In relation to the future, in a very general way, I hope that we can get more art in E3S. From this or the other, the building, in a very personal way, for me, um edifice brutalista tem um impacto muito grande na forma como nós nos relacionamos. Portanto, a arquitetura isola-nos muito, há muito cinzento, há muitas paredes por pintar ou por preencher, e não é só arte nesse sentido, é, de facto, na nossa prática de haver, de facto, mais intercâmbio de ideias com pessoas, como o Gilberto estava a dizer, que pertencem a nichos diferentes. Portanto, é isso que eu espero para o futuro. Bem, em relação ao futuro, eu também espero que possamos repetir esse tipo de experiência que foi muito interessante. Com o Adam, eu vou ter algum trabalho de moldar aquilo que é possível fazer com um ratinho, mas foi uma experiência muito enriquecedora para ambas as partes, eu acho. Eu acho que estamos... fazer o que é possível, qual seria o critério de responsabilidade para poder ser pesador de um animal, de investigação, eu acho que é interessante ser partilhado aqui na aula. onde é que esse animal já teve um pedido para uma aula com ovelhas, não foi? Exatamente, já tivemos um pedido para uma aula com ovelhas e tivemos que tentar perceber se o benefício que tirávamos daquela deslocação, daqueles animais para uma aula, superava o dano que estávamos a fazer às ovelhas, que na realidade estávamos a estressá-las, estávamos a tirá-las do seu ambiente natural. Era uma aula sobre o contexto da aula, sobre o que é ser animais não humanos como estudantes. O formulário era impossível de preencher para as notificações também que eu tive. Tem geralmente essas conversas, não há mais com um ano ou outro, não dá volta precisamente na... Exatamente. Não é até o que sempre disse exatamente. Exatamente, o formulário é preparado para avaliar num contexto científico a utilização do animal. E, portanto, quando falamos na utilização de um animal num contexto artístico, é difícil, mesmo que não façamos nada ao animal, justificar que existe algum difícil, sem querer, diminuir aquilo que a arte representa. Mas, de facto, aos olhos da lei, pelo menos, é difícil nós fazermos isso. que a arte Então, eu acho que temos que terminar para conseguir um momento e um grau para o nosso rodedinho. agradeço mais uma vez imenso aos jovens de reis ao Mário de Reca à Elisa Magalhães à Elisa Magalhães à Elisa Magalhães à Mário de Sousa à Ana de Tarete e à Valida Noura mais uma vez aos jovens de treinos à direcção do ITS por nos acolher aqui e por abraçar esta incerteza que pelo que se está a ver tem um impacto bastante positivo para todos os lados esperemos realmente que possamos continuar a contar com o vosso apoio também aqui presentes presentes online que acompanhem a próxima conversa à próxima exposição que será até no dia 1 de abril e acho que ficamos para aqui hoje simbolicamente no dia 1 de abril vai acontecer acredito é e bem não era mentira